Oito de março, no Dia Internacional da Mulher, deputadas cobram maior presença feminina na política. Presidente da ALBA é homenageado na Academia de Letras da Bahia. É uma noite que vai ficar marcado na minha vida, essa noite aqui na Academia de Letras da Bahia. Salvador inicia a campanha de vacinação contra a influenza. E-moba estimula a participação feminina na doação de sangue. E ainda as dicas culturais para você se divertir no seu final de semana. Aqui no estúdio eu converso com a cantora e compositora baiana Nayara Negreiros. Isso e muito mais a partir de agora. O ALBA Notícias está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Uma hora e cinquenta e três minutos. O seu ALBA Notícias está no ar. O Telejornal do Parlamento do Legislativo Baiano. Levando para você as principais notícias do dia. Nesta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Antes de qualquer coisa, desejar a todas as mulheres baianas que estão nos assistindo um feliz Dia Internacional da Mulher. Que vocês tenham respeito, flores e tudo o que merecem. Não só hoje, mas todos os dias do ano. Homenagem super justa, não só nesta data, mas sim de janeiro a janeiro. Bem, olá você do interior do estado que nos assiste em um dos 109 municípios da Bahia através do canal 9.2. Se você está na região oeste, em Barreiras, também estamos ao vivo por aí, viu? Através do canal 40.2. Já aqui em Salvador e nos 13 municípios que compõem a região metropolitana, também estamos ao vivo, só que através do canal 12.2 ou no 16 da NET. Lembrando que você também pode acompanhar toda a programação aqui da TV Alba através das nossas redes sociais. Isso mesmo, não sabia? Acesse aí, nos siga no Facebook, no Instagram e acompanhe também a nossa programação em tempo real através no youtube.com.tv.alba. E lembrando também que temos aí o site da TV Alba para você acompanhar as notícias aqui do Legislativo. Anota aí, alba.tv.br. Lá tem toda a programação ao vivo, todas as atrações aqui da TV Alba e, claro, a grade com horários dos programas para você não perder nenhum detalhe, você não perder nada. No site, você encontra ainda a lista dos municípios que já tem o sinal da TV e também aqui da nossa TV Alba. E você também acessa o conteúdo da Rádio Alba. Lembrando, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, anote aí o nosso WhatsApp 719-9602-5318 9602-5318 Aproveita que você está com o celular na mão, já salvou o nosso número aí para você chamar a gente no WhatsApp mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua sugestão de pauta. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Não sabia que a nossa Alba aqui não tem aplicativo? Pois é, a gente tem. Vai aí na lojinha do seu celular. É muito simples, muito fácil. Basta procurar por aplicativo Alba. Lá tem toda a programação da casa, as sessões da semana, comissões e, claro, não poderia ficar de fora também a programação da TV e da Rádio Alba. Acessa e baixe aí. Bem, vamos começar o nosso Alba Notícias de hoje. dar o pontapé inicial ao nosso noticiário, falando, é claro, do dia 8 de março, né? Do Dia Internacional da Mulher. E para comemorar esta data especial, a Fundação Emoba está realizando uma campanha Doe Sua Bolsa Mais Bonita, com o objetivo aí de estimular a doação de sangue, principalmente entre as mulheres. Quem foi lá conferir de perto foi a repórter Miriam Nery e você vai conferir na reportagem a partir de agora. Quem chegou para doar no Hemocentro na manhã desta sexta-feira foi recepcionado por muita música. A ação não era apenas para comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas também incentivar o gesto de solidariedade durante o ano inteiro. É um gesto lindo de salvar pessoas, mais de cinco vidas cada bolsa salva. É um gesto muito gratificante. Fico muito grata em ajudar as pessoas. É importante. É importante. Obrigada. É um gesto assim de que a gente precisa, né, olhar mais para o todo, né, olhar para o próximo. Eu acho que ainda falta muito isso em nosso meio, né, o amor. Tudo que a gente vive hoje, no mundo de hoje, faz com que a gente se sinta num momento de prazer de estar fazendo esse gesto. Segundo a coordenação da EMOBA, só no ano passado, mais de 81 mil mulheres realizaram esse gesto de solidariedade. Um aumento significativo de 11% em relação ao mesmo período de 2022. Ao longo dos anos a gente vê o aumento da participação das mulheres no serviço de doação de sangue, né. Existe um limite maior, assim, um intervalo maior de tempo que é exigido entre uma doação e outra para as mulheres. Porque como elas já têm a perda de sangue no período menstrual, então para que não haja uma ospoliação maior, então a gente precisa de um intervalo maior para a maioria delas, até porque o nível de hemoglobina costuma ser um pouquinho mais baixo do que o da média dos homens. Durante todo o ano, a Fundação EMOBA realiza diversas campanhas para arrecadação de sangue. Mas neste período, a ação traz um mote bem sugestivo. Doe sua bolsa mais bonita. A iniciativa incentiva a doação de sangue feminino no mês da mulher. Mulher doe sua bolsa mais bonita. Então a gente quer convidar todas as mulheres que possam, que estejam dentro dos critérios para doação, acima de 50 quilos, ter idade entre 17 a 69 anos, portando o documento oficial com foto, você pode doar sua bolsa mais bonita e salvar quatro vidas. A Fundação EMOBA está hoje convidando especialmente o Dia da Mulher a vir doar, fazer seu gesto nobre e solidário e assim não cancelar as cirurgias e evitar o desabastecimento de sangue na nossa rede pública do SUS. É uma prática muito importante e essencial, como o próprio lema do EMOBA, que é salvar, assim como o dos bombeiros, que é vidas alias e riquezas a salvar, estar pronto para servir, que é uma coisa que é muito fortificada e retificada na corporação. Então esse gesto é uma outra maneira de estar salvando vidas. Pois é, muito bacana a iniciativa da EMOBA. É muito bom ver a Fundação cheia de pessoas, como o Miriam disse aí na reportagem, praticando um gesto de solidariedade, gesto esse que, como a nossa entrevistada falou aí, salva vidas. E olha só, é muito simples, você que tem interesse, que quer doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que se for menor de idade, tiver menos, se tiver entre 16 e 18 anos, é necessário ir acompanhado dos pais ou responsáveis. Eu estive na Fundação EMOBA, inclusive, recentemente, e pude presenciar, a gente até transmitiu, a gente mostrou aqui no Alba Notícias, uma família inteira fazendo a doação de sangue, pai, mãe e filhos. Foi muito bom presenciar esse ato ali de perto, de pertinho, e ver essa reportagem aí, ver a sala de doação cheia, é muito bom. Então, faça você também a sua parte, a EMOBA, que infelizmente, vez ou outra, tem o estoque crítico e precisa sempre da sua ajuda, da sua colaboração. Então, faça a sua parte aí. Bem, vamos mudar de assunto agora. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, recebeu a medalha Arlindo Fragoso, da Academia de Letras da Bahia. A medalha foi entregue durante a sessão que comemorou os 107 anos da fundação da ALB. Vamos ver na reportagem. A medalha Arlindo Fragoso é a mais alta honraria concedida pela Academia de Letras da Bahia para homenagear pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços a letras nacionais ou a academia. O presidente da ALBA, deputada Adolfo Menezes, recebeu a medalha das mãos da crítica literária Evelina Reussel, que foi a primeira presidente mulher da academia. Olha, eu nunca imaginei, eu vim a ver adolescente aqui para Salvador, que um dia chegaria a estar aqui na Academia de Letras da Bahia, com tantos acadêmicos, homens e mulheres, com tantos luminários da ciência, das artes, aqui nessa noite, essa instituição centenária, e ser homenageado com a medalha mais importante. Então, para mim, é uma honra muito grande. É uma noite que vai ficar marcada na minha vida, essa noite aqui na Academia de Letras da Bahia. É, simultaneamente, uma homenagem e um reconhecimento pela, digamos, parceria que a Academia de Letras da Bahia tem com a Assembleia Legislativa. Um convênio através do qual a Academia de Letras tem publicado diversos livros, tem uma coleção mestres da literatura, então isso é muito importante. É uma forma de agradecer, reconhecer e homenagear. A sessão solene de abertura, nesta quinta-feira, marcou o aniversário de 107 anos de inauguração da Academia de Letras da Bahia e reuniu autoridades e políticos no Palacete Igóias Calmon, sede da Academia. Ele é um grande homem, um político notável, é uma pessoa que se empenha realmente na defesa da democracia e é um homem de cultura. Ele tem feito muito pela cultura da Bahia. O presidente Adolfo Menezes mostrou uma generosidade, uma lucidez muito grande, acolhendo o nosso pleito e nos acolhendo. Então, a Academia vai honrá-lo com a distinção mais alta que ela dá. Para mim é sempre um prazer vir aqui na Academia, acompanhar os trabalhos da Academia, compreender, conhecer mais ainda todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, abrir possibilidades. Portanto, sim, é uma sessão de abertura de trabalhos do ano 2024, mas é uma sessão também de comemoração, de parabenizar esse trabalho todo que tem sido feito na Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia apoia projetos vindos da Academia de Letras da Bahia. Nós temos uma parceria da nossa Assembleia Legislativa da Bahia, que como presidente eu tive a honra e o prazer de ter aumentado a nossa contribuição na publicação de livros do nosso convênio e vou continuar dessa forma. Já marquei com o presidente Ordep Serra para nos visitar agora no meio de abril, para vermos de que forma a gente pode aumentar a nossa contribuição na publicação de livros tão importantes, que nem se encontram hoje, muitos deles para serem reeditados em livrarias, nem em bibliotecas. Então, para mim, é um prazer muito grande. Está aí, justa homenagem, parabéns ao presidente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Bem, agora vamos falar de esporte, isso porque no final de semana tem jogo, Bahia e Vitória, a nossa dupla Bavi entra em campo aí, porque tem campeonato baiano ainda rolando, viu minha gente? Vamos conferir mais detalhes do nosso Momento do Esporte. Pois é, como eu disse, tem jogos agora durante o final de semana, tem jogo do Bahia, tem jogo do Vitória, mas eu vou começar falando do Bahia. O tricolor baiano enfrenta amanhã a Associação Desportiva GQE pela semifinal do Campeonato Baiano, como eu disse. O jogo de ida será realizado no estádio Valdomiro Borges, às 4 horas da tarde. Antes do primeiro duelo da semifinal, o treinador Rogério Senne teve apenas uma atividade para preparar o grupo. Esse jogo promete, inclusive, já com ingressos esgotados. Todos os ingressos aí que foram disponibilizados antecipadamente já foram esgotados. A equipe do GQE vai disponibilizar apenas alguns ingressos, mais alguns ingressos, lá na hora, no momento, no dia do jogo. Agora vamos falar do Leão, o nosso Vitória. O Rubro Negro enfrenta o Barcelona de Ilhéus neste domingo, jogaço também, em busca aí da classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano. Os times vão a campo no gramado do estádio Mário Pessoa, que fica na cidade de Ilhéus. Atenção, a partida é a partir das 4 horas da tarde. A gente deseja, é claro, boa sorte aí, não só ao Bahia ou Vitória, mas também aos outros times, os outros clubes baianos que também estão disputando o nosso Campeonato Baiano. Bem, agora a gente vai para um breve intervalo comercial e já já a seguir você confere. Museus de Salvador preparam programação especial para o final de semana em homenagem às mulheres. E aqui no estúdio vamos conversar com a cantora Nayara Negreiros sobre o show especial que ela preparou para o Dia Internacional da Mulher, essa data especial. O nosso intervalo é rapidinho, ou seja, não sai daí. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias nesta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso YouTube. Pois é, aqui você nos assiste na TV e também assiste no YouTube. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos Tiago Moura. Tiago está sempre presente aqui acompanhando a transmissão do Alba Notícias, desejando também, ele desejando um feliz dia da mulher, falando também da importância da doação de sangue. Ele disse que também é doador. Quem também aí parabenizou a ação da Emoba foi o Igor Santana. Ele disse também que é doador e conta os dias para estar disponível para uma nova doação. Parabéns, garotos, continuem assim. Bem, agora te convido a sair daqui do estúdio e ir para as ruas aqui. Vamos chamar o nosso repórter aqui, ele já está na tela, Chico Lopes, meu amigo, que vai trazer informações a respeito da vacinação contra a influenza. Vacinação, essa campanha que foi, inclusive, antecipada pelo Ministério da Saúde. Não é isso, Chico? Boa tarde para você. Olá, Diego. Muito boa tarde. Começar o fim de semana com essa notícia. Isso é importante, viu? Bom, quem vai falar para a gente sobre essa campanha de vacinação aqui em Salvador é a Tassiana Matos, subcoordenadora de imunização aqui da Secretaria de Saúde. Tassiana, conta para a gente. O que é essa imunização? Ela foi antecipada, é isso? Muito boa tarde. Boa, boa tarde. Isso mesmo. A gente sofreu uma antecipação que é muito bom e importante para a gente já começar a estar fazendo a proteção dessa população. E aí a gente está falando sobre que campanha? A campanha de vacinação contra a influenza. Ela tinha a perspectiva de começar 25 de março, mas a gente já começou em Salvador hoje. Nós já temos a vacina disponível em 50 salas de vacina e, a partir de segunda-feira, a vacina vai estar disponível em todas as salas de vacina da rede, que totaliza 161 salas. Quem é que deve procurar as unidades? São 17 grupos que contemplam esses grupos elegíveis. o grupo prioritário. Quem deve ir? Crianças de seis meses a menores de seis anos. Pai, mãe, o responsável, levar esta criança é importante. É um grupo que agrava quando você tem uma síndrome gripal. Idosos de 60 anos ou mais, gestantes, puérparas, o trabalhador de saúde, professores, motoristas e cobradores de coletivos. A população que está em situação de rua também está contemplada. Os pacientes com as comorbidades elegíveis pelo Ministério. Então, assim, esse público precisa realmente atender esse chamado da campanha, aproveitar que a época que a gente tem o maior agravamento de casos, normalmente é abril. Então, assim, você precisa tomar sua vacina, que leva uma média de 15 dias para você estar desenvolvendo, sua defesa, para você estar protegido. Então, é já buscar uma unidade de saúde, não perder tempo. Ano passado, 2023, a gente atingiu apenas 45% da meta de cobertura, que o ideal é que a gente atingisse 90%. Salvador, a população a ser vacinada, é de 1 milhão e 26 mil pessoas. Então, assim, é um grande número. A secretaria está preparada e de portas abertas para receber esse grupo e esses indivíduos. Quais são as unidades, por exemplo, e final de semana vai ter vacinação? Esse final de semana a gente vai estar fazendo, vai ser disponibilizado ainda nas redes sociais e na página da secretaria, vai ter vacinação de influenza, tanto sábado como domingo. Basta a população ficar atenta que vai estar sendo divulgado nas redes, na mídia. A gente só está fechando realmente esta grade, porque a antecipação veio em cima e a gente está correndo para poder facilitar o acesso justamente da população. Na segunda-feira, como eu falei anteriormente, há 161 salas em Salvador todo. Então, todos os distritos, todos os postos de saúde que têm sala de vacina, você vai ter a influência para estar sendo vacinado. Tacena, muito obrigado pelas informações. Surgiu alguma dúvida, pessoal? Vai lá no Google, vai nas redes sociais, tem Instagram, tem o site da Secretaria de Saúde. É bem didático, entra lá, pega todas as informações para começar esse final de semana com boa notícia que tem vacinação. É com você, viu, Diego? Valeu, Chico. Muito obrigado, meu amigo. Pois é, tá aí. O alerta foi dado. Imagina, no ano passado, apenas 45% da população, dos grupos prioritários ali, se vacinaram. Então, faça a sua parte. A gente falou agora há pouco que a doação de sangue salva vidas, a vacina também salva. Então, aproveite se você se inclui, né? Está dentro desses grupos prioritários. Procure aí o posto mais perto da sua casa. Vai lá, como o Chico bem disse agora há pouco, vai lá nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria Municipal da Saúde da sua cidade e procure onde, né, qual posto local que está aplicando o imunizante. Bem, agora vamos falar do final de semana, até porque hoje é sexta-feira, sextou, e o fim de semana está recheadíssimo de boas atrações. São muitas as opções para você se divertir e você vai acompanhar agora, junto comigo, essas opções na nossa Agenda Cultural. Hoje tem espetáculo Ensaio para uma ideia com Elisa Lucinda abordando provocações criativas acerca de diversos assuntos através de poemas e canções. Um show imperdível. Alex Schella leva o pagode baiano para a segunda noite do Concha Negra. O show acontece neste sábado, a partir das seis e meia, e reunirá participações especiais. Na peça A Mamãe Tá Aqui, a atriz e humorista Maria Menezes aborda de forma humorada questões ligadas ao processo do envelhecimento. O espetáculo está em cartaz até o dia 27 de abril, no Teatro Módulo. Em turnê oficial pelo país, o musical infantil Bolo Fofos retorna a Salvador. Os donos do hit-funk do pão de queijo vão se apresentar no Teatro Jorge Amado no sábado, às 11 horas da manhã e no domingo, às 3 horas da tarde. Ou seja, opções não faltam para você se divertir. Pois é, aproveite e tem mais dica boa para você começar o seu final de semana com muito estilo. Isso mesmo. O que o curioso é o show da cantora, compositora e musicista baiana Nayara Negreiros, às 8 horas da noite, hoje, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Inclusive, Nayara está aqui conosco e vai trazer mais detalhes para a gente. Nayara, muito boa tarde para você. Bem-vinda ao nosso Alba Notícias. Boa tarde. Ela que está acompanhada aqui, do nosso querido Muski. Isso. Bem-vindo também, meu amigo. Nayara, pois é, esse show hoje, nesse dia especial, nessa data especial, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, conta para a gente o que foi que você preparou para essa apresentação. Então, esse show não foi programado para o dia 8 de março. Tem uma curiosidade aí, né? Olha! Porque quando a gente escreveu, a equipe escreveu a proposta, a gente colocou uma pauta para abril, que foi a pauta da convocação da Sala do Coro que eles fazem semestralmente, né? Sim. Facilitando, de alguma forma, essa inserção do artista independente em palcos, né? Que tem já um histórico de boas passagens, né? E para a gente que é artista independente é importante. E aí a gente coloca para abril, né? E aí a gente chega, recebe um e-mail à produção e fala, Nayara, a pauta que você queria não está disponível. Mas a gente tem o dia 8 de março. Sabe aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Por que isso? Porque eu trabalho com a militância, né? Na advocacia contra a violência doméstica, com direito de família, com perspectiva de gênero, de raça há 10 anos. Então, estou nesse lugar de advogada militante, né? Só que aí eu trago um projeto para poder sair um pouco desse respiro, mergulhar na música. E essa pauta vem num dia tão emblemático de uma luta, não só minha, mas de inúmeras mulheres que no anonimato também vai fazendo suas revoluções. Então, o conceito do projeto é baseado em João Bosco Ancestral, saudando Clementina de Jesus. Porém, quando eu recebo essa data como uma segunda opção, eu falo, ué, eu tenho que assumir esse lugar nesse momento também de retomada aos palcos, né? De um momento de resguardo, porque como você pode ver, estou aqui assumindo esse lugar como uma IAO, né? E esse período de mergulho foi justamente quando eu me conectei com o João Bosco. Por quê? João Bosco é uma referência musical na minha caminhada como artista independente também, há 21 anos, e eu ouço desde criança, né? Então, nessa caminhada, a gente vem fazendo projetos, vem construindo ideias, e você quer trazer essa identidade musical que, de alguma forma, ela é construída a longo prazo, como qualquer carreira, né? Esse olhar para o artista, para o advogado, para qualquer profissão que seja, a gente se aprimora com a caminhada. E aí, esse João Bosco ancestral surge também no momento de subjetividade minha, que é através de sonho, através de uma informação, assim, como sonhei com o projeto. Eu sonhei com o projeto. E eu pensei, será que é isso mesmo? Cantar João Bosco é muito ousadia, né? Porque cantar João Bosco, a gente precisa mergulhar na obra, porque ali traz uma riqueza da história da música popular brasileira e tantas outras coisas que a gente vive no dia a dia, né? Construção social, problemáticas sociais. E aí, eu resolvi mergulhar em um artista que faz parte da minha caminhada, né? E aí, eu fiz, vou fazer um projeto novo, vamos lá. E mergulhando nesse projeto, aquela coisa toda, vivendo esse resguardo, entendendo, buscando autoconhecimento, ressignificações, caminhadas do dia a dia comum. Eu descubro dentro de uma matéria que João Bosco, quando encontra a Clementina nessa caminhada dele também, como músico, ele se sente tocado de uma forma, assim, diferente, que ele não consegue descrever, porque ela transforma essa ancestralidade dele, né? Tira dele algo que ele não sabia que existia dentro dele. São as sonoridades que ele faz, né? Essa questão com os orixás, com a cultura de todos os cantos do país. E aí, ele conhece esse vozeirão que Clementina toca as pessoas ao redor dela de uma maneira muito espontânea, né? E ele descobre essas sonoridades e palavras que até então ele nunca tinha falado, nunca tinha lido. E ele diz que isso é um divisor de águas na vida dele musicalmente, porque tudo que ele compõe e constrói é a parte de Clementina. Ele despertou essa ancestralidade nela. Olha, confesso que eu já fiquei curioso. Aí, a gente já pode ouvir, pelo menos, uma deixa aí do que a galera vai conferir lá mais tarde? Vamos sim. Eu queria também trazer que tem uma terceira pessoa que está nessa caminhada com a gente há um ano de imersão que é Dênis Souza. O que a gente está fazendo aqui é o resumo total do que a gente vai ter de acervo, porque o tambor ele é o comunicador de ritmo, né? Então, ele está sendo um protagonista desse trabalho, porque a gente está fazendo releituras de João Busco, né? Dentro de um movimento ancestral. E Dênis Souza também é o nosso diretor musical junto com o Marcos Muschi, onde a gente constrói essas releituras juntos e tem a harmonia que é o baixo, o violão e a guitarra, né? E a gente está aqui fazendo um resumo do que... do de lindo que vai acontecer, né? Então, a gente vai trazer uma música que é bem conhecida dentro de uma sonoridade aqui de samba, que é a linha de passe, que é a que faz parte do repertório e está junto com a gente na construção. Vamos nessa. Vamos animar essa sexta-feira. Você vai ter a diferença nesse? Pronto. Vamos lá. Pode ir. Toca de tatu, linguiça e paio e boizebu, rapada com angu, rabo de saia, um naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água e ar. Há um diz que tem e no balaio tem também um som, bordão, bordando o som, dedão, violação e diz, diz um diz que viu. E no pé galado, toma lá, dá cá do samba, o caldo de feijão, o batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, e água de benzer, linha de paz e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão, saca de tatu, linguiça e paio e boizebu, abada com angu, rabo de saia, tunaco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, na barriga d'água e ar. Há um diz que tem e no balaio tem também um som, bordão, bordando o som, dedão, violação e diz, diz um diz que viu. não pega lá, não pega lá, não tão lá lá, dá cá do samba, um caldo de feijão, um batapá e coração, um boca de siri, um namorado e um mexilhão, e água de benzer, e, tabaluaê, rabo de arraia e confusão, não pega lá, não pega lá, não pega lá, É, cadê? Não tem vai, não tem vai, pão com pão. Já era a tirolesa, o Garrincha, a galeria. A Mairim que veio, o pai da falsa, e hoje em dia. Rola, tola, tola, esfola, cola, pau a pau. E lá tem portelas e nem marquês de pontal. Não, isso aqui vai mal, mas vive o carnaval. Essa música é enorme, é linda, então é isso. O Linha de Passos é um hino. Maravilhosa. Tá aí, Nayara Negreiros, animando o nosso sextor aqui no nosso Alba Notícias. Vou te pedir licença aqui rapidinho, Nayara. Deixa eu chamar novamente o nosso repórter Chico Lopes, porque ele vai trazer aí algumas dicas. Tem museus aqui na capital baiana com uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher, mas quem vai trazer mais detalhes é Chico Lopes. É com você de novo, Chico. Olá, Diego. Olha só, tem programação para toda a família, especialmente hoje, também que se estende até o final de semana. Olha só, hoje, a partir das quatro e meia da tarde, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia recebe o Bazar Rosé, Feira de Arte, Cultura e Empreendedorismo Feminino e Feminista. Na abertura, pessoal, tem dança do ventre e a apresentação acústica da cantora Vanessa Mello. Já, pessoal, no Museu de Arte Moderna, tem a exposição... ...e empreendedoras, ó. Mas para acompanhar essa exposição precisa ser rápido, viu? A exposição termina hoje, às cinco horas da tarde. Já a partir das sete horas da noite, no Museu de Arte da Bahia, recebe a apresentação coletiva da Liliths. Essa apresentação é de graça, todos estão convidados. Já no Centro Cultural Solar Ferrão, está com uma exposição, Ela é Mulher Capoeira, Movimento Mulher na Capoeira, que destaca o papel da mulher na capoeira, celebrando a força, a garra e a determinação da mulher ao longo do tempo. Uma ótima oportunidade para você que está em casa, conhecer um pouco da capoeira por meio da perspectiva da mulher. Então, Diego, é uma ótima oportunidade para sair de casa nessa sexta-feira, viu? É com você. Valeu, Chico. Muito obrigado. A gente volta aqui agora. Nayara Negreiro se apresenta hoje, a partir das oito da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Nayara, muito obrigado aqui pela sua participação. Deixa aí suas redes sociais. Então, arroba Negreiros Nayara, é minha página artística, e arroba Advogando no Alujá, é a parte da advocacia, né? Advogada militante está lá, Advogada no Alujá. E é isso. Marcos Muschi, também, nessa caminhada junto com a gente, Denis Souza, agradeço a toda a equipe da ALBA, e também as pessoas que estão patrocinando, apoiando, incentivando esse projeto. Espero todos vocês na Sala do Coro, às oito horas da noite, para conhecer essa estreia e essa sonoridade que a gente está trazendo. Valeu, Nayara. Muito obrigado. E assim a gente cerra o nosso ALBA Notícias de hoje. A nossa reprise é às 11 da noite, em mais 109 municípios baianos, através do canal 9.2. Já em Barreiras, no oeste do estado, é pelo canal 40.2. No YouTube, o jornal está disponível para todo mundo aí, 24 horas por dia. Às sete e meia da noite, lembrando que tem mais uma edição do ALBA agora, com Carina Araújo. Aproveitem o final de semana, mas antes disso, a gente vai encerrar aqui, é claro, com mais música com Nayara Negreiros. E Compatibilidade de Gênios, que ficou impregnada com a interpretação de Clementina, que fala da relação de um casal com personalidades opostas, vivendo a dificuldade de uma vida conjugal, superando também as dificuldades de uma vida conjugal. Doutor Jogava o Flamengo, eu queria escutar Chegou Mudou de estação, começou a cantar Tem mais Um cisco no olho, é limpe e já sopra Sem dó, doutor Falou que por ela eu podia cegar Seu dó Ai, seu dó Um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Baixou FED FED